Gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a Páscoa da Riachuelo, porque tá um encanto. Olha esses coelhos, olha que graça esses pratos. Muito lindo, né? Mas muito lindo mesmo. Aqui tudo de Páscoa tá muito, 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 muita, muita graça, sabe? Muito bom gosto, a palavra correta é essa, muito bom gosto. Na Páscoa daqui. Não tem muita coisa, na verdade são bem poucas peças, mas as peças que tem é de um bom gosto incrível. Esses pratos eu fiquei encantada. Olha a beleza desses pratos, gente. Esses coelhos de cerâmica, mas isso daqui eu achei demais, 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 demais. Olha isso. Tá vendo? Não é muita coisa. Mas o que tem é de você ficar de boca aberta, de tão lindo que é. Olha esses coelhos. Essa cesta, tem uma cesta de palha aqui, muito linda. Aqui são jogos americanos. O que mais? Deixa eu ver. Aqui embaixo, olha isso. Olha isso. Os pratos realmente ganharam a cena aqui. Mas tem mais pratos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que graça. Olha esse daqui. Que bom gosto, né? E esse também. Olha esses dois. Que bom gosto. É o que eu falei. Tem pouca Páscoa aqui. Mas o que tem é muito lindo. Essa cesta de palha é linda, linda, linda. Aqui são caminhos de mesa, caminhos americanos, guardanapo. Olha isso, gente. Que delicadeza. Que delicadeza. Essa peça eu achei maravilhosa. Olha o valor dela. R$ 189,00. Mas é maravilhosa. É uma graça. Os pratos. As canecas. Olha essa peça. Que graça. Linda, linda, linda. Muito linda. Olha, esse pano de prato, ele é a composição com as canecas. Esse coelho de louça aqui tá uma graça. Eu vou tentar ver o preço dele pra vocês. Vamos lá. R$ 79,90. Os pratos. R$ 39,90. Os pequenos, tá? Deixa eu ver o prato maior. Olha, esse maior está R$ 49,90. E aqui a cesta que eu falei pra vocês. Olha que graça essa cesta de palha. E o que tem de Páscoa aqui na Riachuelo são duas mesas. Dois expositores. Esse daqui. Olha, esse expositor. Que tá um encanto, né? E esse de trás, que também está um encanto. Então, como eu disse, não tem tanta coisa. Mas o que tem é lindo demais. Olha aqui as luvas. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. A Páscoa da Riachuelo, tá? Nós já vimos a Kamikado. Nós já vimos a Undecor. E agora faltava a Riachuelo. Se você gostou, dá um like. E até o próximo vídeo.